Parte natural do museu de Auckland, esse é um elefante indiano, é muito grande, parece um ônibus, é do tamanho de um ônibus, e aqui é uma casa na árvore, mais uma casa na árvore, deve ter alguma história para essa casa de árvore estar aqui, porque é uma casa na árvore mesmo, eu nem sei se a gente pode entrar, mas eu já entrei, eu acho que pode. Giovana subiu, é uma casa na árvore, hein?